E aí pessoal, e sejam bem-vindos! A Persona 5 Royal! E é o episódio onde tomaremos a nossa realidade de volta! Maruki! É bom você estar preparado, quando estamos indo atrás do seu tesouro! Eu já perdi as contas de quantas vezes eu subi essas escadas. Mas dessa vez vai ser a última pra valer! Nós vamos dar um fim a isso, recuperar a nossa realidade! Quer você queira ou não! Um deus estúpido narcisista, que luta cegamente pra tirar o propósito de conquista na vida de todo mundo! Esse é mesmo você, Maruki! Mesmo que haja uma pessoa numa situação parecida com a da Sumire, não é você quem pode decidir o que é melhor pra eles! Nem como a vida de cada um tem que ser! Bom, estamos quase lá! Para ajudar um fim a isso! É aqui onde tudo começou no seu palace! Onde mal sabíamos se era dele ou não! E agora, estamos mais próximos do que nunca de trazer tudo de volta ao normal! Se prepare, Maruki! Maruki, 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 Maruki! O centro do paradis! Parece que podemos finalmente prosseguir agora que temos algumas escadas! Vamos acabar com isso! Certo! É... Chegou a hora! Nunca estivemos tão perto de enfrentar o Maruki na sua batalha final e... Quando passarmos daqui, não teremos outra chance se não confrontar o Maruki! Você está pronto? Pode ter certeza, Mona! Tá legal! Vamos nessa! É! Finalmente chegamos aqui! Há alguns degraus de distância do responsável pelo mundo onde passamos o último mês! Um lugar onde todos são felizes sem o sentimento de conquista! Tudo isso apenas para fugir do seu passado! Com o pretexto de trazer a felicidade para todos! Uma realidade ideal! Mas até demais! Já está na hora de dar um basta nisso! O que é isso que temos? É! O que é isso que eu tenho? O que é isso que vocês tem a ver? O que é isso que vocês têm? Obrigado por vir. Parece que eu tenho a resposta. Se você ganha, meu coração será mudado, mas se eu ganho, minha realidade será a verdadeira realidade, eu vou sobreviver toda a existência com a minha própria consciência. Eu não tenho mais de volta. O que? Como você tem sua própria consciência, eu também não tenho intenção de mudar meus planos para a realidade. Não importa o que acontece para mim no final, eu vou fixar esse mundo torturoso. Isso é minha própria rebelião. Esse amado é apenas... E eu acredito que você criou sua poder assim... Persona. Não tem jeito! Somaruki realmente tem uma persona. Eu não me lembro de não dizer isso para você. Você não deveria misturar nossos poderes como igual. É hora, Azathoth. A nossa última batalha chegou. Minha persona me guia. Minha persona me guia. Dr. Maruki. Eu tenho que fazer isso. Income, galera! Estão prontos! E aí está ele. Finalmente revelando sua cara e o seu persona de verdade para nós. Eu poderia simplesmente acabar com isso aqui, mas... Por mais que eu queira, tem outras coisas que eu preciso me preocupar nessa batalha. Pois é. Essa batalha está longe de ser tão simples. Nós temos que descobrir primeiro quais são os tentáculos que temos que focar. Se quisermos liberar espaço para atacar ele. Não podemos simplesmente acertá-lo de uma vez, então... Ok. Eu já sei qual é um deles. Eu não vou mentir para vocês. Vocês já devem saber que ter um Battle Pass e uma boss fight é algo que eu gosto muito. E nós vamos nos aproveitar muito disso aqui. Seguindo de uma boss fight para descobrir a fraqueza do outro tentáculo. Perfeito. Nós já sabemos todos eles. E agora, com o terceiro Battle Pass. Eu vou passar... Hum... Parou, Cat. Ele pode não ser o nosso maior dano físico aqui, mas é justamente por isso que estamos passando para ele. O terceiro bônus de Battle Pass é o suficiente para atacarmos o tentáculo da proteção. E assim, acertar a sua última fraqueza. Perfeito. E agora, com isso, temos o quarto Battle Pass para passar para a Yoshizawa. E ela vai doer. Com o Mask and Raise, nós vamos dar um dano estrondoso nessa batalha. Começando pelo Azazoth. Nada mal. Quase 500 de dano. Se não, foi 500. Eu não prestei atenção. Mas, cara... Estamos indo muito bem já de começo. Dei meu teste agora. Eu, pessoalmente, não sei quem é que dá o dano aqui nessa batalha. Então, eu vou só começar dando no Maruki e em seguida eu posso dar no Azazoth. Só por garantia. Enquanto a Yoshizawa... Vamos só tirar ela nos dando uma trocagem aqui. Vai ser muito importante termos isso durante a batalha. Nós podemos ter buffs de Star Awakening. Mas, uh-oh. É o turno dele. Isso é mau. Quem vai atacar é o Azazoth. Não! Holy shit! Meu Deus! Tá legal. Ninguém perdeu o Endure. O que é bom. Mas... Eu perdi um turno dando debuff no Maruki. Que droga! Tá legal. Nesse caso... Se não tá mesmo pra brincadeiras aqui, não é? Tudo bem. Vamos continuar agora que eu sei todas as fraquezas. Eu poderia ter usado... Ah... Da Mandan. Seria mais consumido o meu SP. Mas tudo bem. Agora vamos continuar a estratégia. Battle Pass para Haru. Ela vai ter que acertar uma Sidine mais uma vez. Pra conseguirmos o outro Battle Pass. E vai ser basicamente esse o ritmo da batalha. Como eu ia dizendo. Embora tenhamos buffs de Star Awakening. Como o High Energy e o Fighting Spirit. Nós não vamos estar usando eles aqui. Não só porque eles consomem muito SP. Mas porque eu jamais lutaria isso de um outro jeito. Eu tenho que ter o Aket assumir aqui nessa batalha. Se eu quiser fazer isso certo. E nós vamos fazer isso de um jeito ou de outro. A Sumire não está nas melhores condições de vida. Mas ela ainda consegue usar mais um Masquerade. Com o Matarokaja e o quarto Buff do Battle Pass. Isso vai dar muito dano meu amigo. Ok. Vamos lá. Dessa vez... Eu preciso usar o Life Wall. Pra garantir que a gente sobreviva. Senão nós não vamos sobreviver o próximo turno sem perder o nosso Endure. E eu não posso arriscar perder ele aqui ainda. Tá legal. Conseguimos proteger de dano físico e mágico. Nosso único problema aqui seria um All Mine Damage. Mas nós não estamos nesse turno da batalha ainda. Então... Não temos como que nos preocupar por enquanto. Debritate agora não é essa só. Eu queria ter o quarto bônus de Baron Pass aqui. Seria perfeito cara. Mas nesse caso... Vamos curar a Haru. Ela precisa disso. Eu não quero perder no meu próximo turno da Sumire. Como matar o Kaja. Ele com o Debritate. E o quarto bônus de Baron Pass. Pra curar a Haru. Porque ela vai precisar ir... Oh oh. Ele deu o Charge no Essas Off. Isso é mal. E ele trouxe os tentáculos de volta. Isso é bom. Nessa batalha... Oh wait. Ok. Por um segundo achei que ela ia nos dar o Super Charge. Haha. Tá legal. Não é nada mal. Tem agilidade aumentada também. Tudo bem. Eu vou usar o Diamond Dust aqui agora. Pra poder economizar um pouco da SP. Eu não preciso mais. Eu já sei a fraqueza de cada um. E assim... Eu posso usar o Baron Pass. É isso que você vai querer fazer. Em 100% das batalhas contra uma Rookie que você fizer nesse jogo. Você vai usar o Baron Pass sempre que possível. E... Se ainda não deu pra perceber. Ele tem um padrão aqui. Trazendo esses tentáculos de volta. Em breve ele vai quebrar esse padrão. Mas por hora é só fazer isso. Troque de turno em turno. Pra poder dar os donos de fraqueza de cada tentáculo. Já já eu posso falar mais da fraqueza deles. Agora eu quero mostrar pra vocês. O dano que a Sumire vai dar. Com o Debritente. Quatro danos de Baron Pass. Mata a Rookaja. Está na hora de dar mais de mil de dano nesse Persona. Isso é ridiculamente roubado, cara. Mas... É a estratégia que estamos usando aqui. Lembrando. Estamos jogando no Merciless. O que significa que qualquer movimento aqui é muito perigoso e arriscado. Podemos dar mais dano na fraqueza dos tentáculos. Mas ainda assim... Ainda corremos um grande risco aqui. E eu não diria que nos ajude a ter o Merciless ativado aqui nesse turno. Ou nessa batalha. Porque... O Maruki consegue dar muito dano quando ele quer. Nós estamos numa boa situação de HP aqui. Porque estamos jogando extremamente bem. Mas ainda assim... Ele tem algumas outras cartas na manga que ainda não vimos. E cara... Nós acabamos com ele com esse life wall da Haru. Muito obrigado, garota. Vamos lá. Só mais um último empurrão. Eu tenho certeza que vamos conseguir passar dessa fase da batalha sem problema nenhum. O grande problema é o que vem a seguir. Então... Aceita. É bom você não gastar muito mais no meu SP, cara. Não é ruim. Mas a gente acabou de começar. Seria. Não é muito pior. Então, vamos continuar. Ah? Ele será se fortaleza? Be careful. Eu te respondo, Futaba Nesse próximo turno O Maruki negou qualquer uso De habilidades mágicas aqui Isso é um problemão Pois é, e as coisas acabaram De ficar um pouco mais sérias Diferente dos turnos anteriores Não podemos mais focar a fraqueza De alguns tentáculos graças a essa magia Que ele usou, impedindo qualquer habilidade Mágica, a não ser esse Tentáculo do meio que é o da proteção Que tem fraqueza dando físico, então Tudo que podemos fazer É usar habilidades físicas contra ele Outro problema também É que não podemos mais focar o Ezazoth Já que ele está muito longe de nós O que significa Que o Maruki é nosso próximo alvo aqui O que não é A melhor coisa do mundo Não é a melhor notícia de todas Ele tem muito Mas muito mais defesa do que o Ezazoth E Vocês não vão querer ver Como que ele vai nos atacar Ele vai agora Continuar usando o Ezazoth Para nos dar dano Mas é ele quem vai tomar o dano Em seguida Então precisamos dar o debilitante Para tirar o dano do Ezazoth E debilitante no Maruki Para tirar a defesa dele Ou seja São dois turnos de debilitante Aqui agora Que temos que consumir Para poder dar mais dano Se quisermos E não tomar muito E o Masquerade Infelizmente não vai ter o bônus De Baron Pass Já que ele negou Nossas habilidades mágicas Mas É o melhor que podemos fazer Ele tornou o Ezazoth Uh Ok Estamos bem Conseguimos deviar Graças a Trades da Lucy Esse é o outro motivo Para o qual você vai querer Ter a Haru nessa batalha Ela consegue ser bem útil Pedindo que a gente tome Algum status negativo E Ok Só a questão mudando Ele está bem de vida O problema é esse Ele se curou agora Completamente Ele vai dar o Taroukaja Para si mesmo Esse cara Não para de ter turnos É toda hora Um atrás do outro Isso é um saco Mas pelo menos agora Nós podemos voltar A usar habilidades mágicas E se vocês não perceberam ainda Eu posso contar para vocês Hum Entre usar o Satan e Talvez eu use o Ebron Eu tenho uma bufidade no Ebron É Bem menos dano que eu vou dar Mas Eu vou consumir Praticamente metade da SP Nessa skill O Joker não está na melhor situação de SP Eu acho que eu consigo Se eu acertar Se eu conseguir derrubar Pelo menos o da esquerda Eu vou conseguir Uh ok Eu não sei como a gente Deu mais dano naquele ali Mas tudo bem Agora vamos dar o Bero Pass Para a Haru E vocês devem estar se perguntando Como que eu sei a fraqueza De cada um Bom Eu estudei essa batalha Para caramba Então Eu sei qual é a fraqueza De cada um E a do Healing Que é o que você vai querer tirar A todo custo do Maruki Para ele não poder se curar Durante a batalha É o Nuclear Blast Curse E saconetic Eu tenho quase certeza Que é isso A do De assistência Que é o outro tentáculo Que toma dano mágico São as outras habilidades Que não são essas do Healing Então Fogo, gelo, vento e eletricidade E por fim A do tentáculo de proteção É apenas dano físico Eu já sabia disso Desde o começo Mas Eu quis trazer um pouquinho mais De imersão nessa batalha E Usar habilidades de dano em área Para poder descobrir na hora Qual era o tentáculo E agora o Heat Riser Eu não sei se é a melhor escolha Que Usar ele na Sumire Ou eu poderia Ele vai atacar no próximo turno Mas Eu não estou com muito medo Do ataque dele Eu vou tentar só bufar O dano mágico da Sumire E ver quanto de dano Ela vai conseguir dar No próximo Akoga Se tivermos sorte Eu vou conseguir dar A Baron Pass No turno da Sumire E Passar para o Joker Ou se bem que Não Eu não vou conseguir Droga Tá legal Foi um display meu Esse Concentrate nela Tudo bem Vamos curar todo mundo então Para poder continuar Em uma situação ok De HP E Conseguir Continuar usando Habilidades físicas Mas agora que eu estou com o Concentrate Tudo que eu posso fazer É aproveitar e ver Quanto de dano que eu vou dar Já que eu com certeza Vou dar menos dano Do que o Masquerade Aliás Nesse caso Eu dei mais dano Do que o Masquerade Porque eu tinha o Concentrate Mas Eu deveria ter focado Em dar mais dano mágico Aliás Mais dano físico nela Se tivesse Algum outro item Uh oh Aí vem ele Uh oh Aguentamos bem Eu não acredito O único problema agora É o Fear no Akete Temos que tomar cuidado com isso Senão pode ser fatal pra ele Okumara-san Stop Tormenting yourself Over your father's sins Swear I'll give you a world Where you'll have every chance To succeed on your own right I'm going to do just that with my life Pain and all É isso aí É isso aí Haru Não deixe ele falar Como você deve ou não viver Nós mesmos tomamos essas decisões E é por isso que estamos aqui batalhando Pela nossa realidade A qual nós batalhamos Eu usei a palavra batalhando duas vezes Mas vamos dar um WIC Em todos os três tentáculos Nesse Ice Age Eu não vou mentir É muito satisfatório fazer isso Mas também não é a melhor estratégia Considerando que Oh fuck Não eu esqueci Eu não posso dar Baron Pass Droga Pois é Ele vai eventualmente Castar outros debuffs em nós Assim como ele impediu a gente De usar mágica Ele agora está nos impedindo De usar Baron Pass nesse turno O que significa que Mesmo se acertássemos Uma fraqueza de cada vez Nesse tentáculos Pra conseguir o quarto Baron Pass Não adiantaria de nada Vamos dar bem menos dano nesse turno Isso é um problema Mas o One Shot Skill Eu acho que é tudo que eu posso usar aqui Uma passada não vai dar muito dano Talvez eu possa Curar o SP do Joker Eu acho que é a melhor estratégia aqui Já que ele vai dar muito mais dano Em Long Run Do que a Haru Dando um One Shot Skill aqui agora Eu preciso de mais torno do Joker A todo custo Eu não sei se soma Deve ser o melhor aqui On Man's Elixir Vai aumentar o SP de todo mundo Mas Eu não tenho nenhum item de SP Que aumente Só o SP de uma pessoa Apenas Digo Pra caramba O SP de uma pessoa Apenas Eu acho que não Eu vou ter que usar isso Não é Eu não queria gastar esse item agora Mas É agora ou nunca Serão de uma batalha final Que se dane Vamos só fazer isso de uma vez Pelo menos assim Eu consigo manter A vira de todo mundo Também em bom estado Esse foi o nosso primeiro soma Ele vai nos Ser bem útil aqui Perdemos o turno do Akash De usar o Dementia De ser mal Ele vai conseguir recuperar Os seus turnos de defesa E dano no próximo turno Matar o Kaj Agora Da IOXA Pelo menos vai aumentar O nosso dano de novo Aumentando assim Nossos turnos de matar o Kaj Eternal Radiance Uh oh Por favor aguente firme Ok Ok Estamos bem Agora Evil Smile Se isso não conectar ninguém Maravilha Tá legal Agora é só que Se eu não quero sair desse Evil Smile Ridículo de Fear E Podemos voltar a ação Atacando todos esses tentáculos Com o Satan E o Ice Age Que se dá Oh fuck Pera Só tinha um ali Com fraqueza Não é Ah Eu acabei de gastar um pouco De SP demais Mas tudo bem Estamos numa boa situação aqui ainda Agora É só a questão de passarmos o Baron Pass Para a próxima pessoa Ou de darmos mais dano Mas é bem melhor Conseguimos destacar o nosso Baron Pass aqui Não é Jack? Agora não temos mais nenhuma limitação Mob Salzine Para conseguir o segundo Baron Pass No turno da Haru E vai ficar por isso mesmo Porque Dois dos tentáculos que estavam ali Eram de healing Então Nenhum deles era de protection Não tem como passar o Baron Pass para a Cat Mesmo se eu pudesse passar Sem ele com o Fear Eu não conseguiria o quarto turno Porque Não tem o tentáculo de protection ali Então vamos só usar a Masquerade Com o terceiro Baron Pass Nada mal o dano Estou adorando como essa batalha está seguindo Cara Como eu disse Uma Rookie tem uma defesa Absurdamente alta Não importa quanto de dano você der O HP dele vai demorar muito para cair E é por isso que essa batalha Ela é bem longa Você tem que manter o seu ritmo aqui E tomar muito cuidado Principalmente se você está no Merciless Para não cair durante ela É muito fácil de ele virar a mesa aqui Estamos indo muito bem Mas a qualquer momento Qualquer movimento em falso Pode ser o nosso fim Life Wall agora Isso foi Life Wall? Eu usei Life Wall no turno da... Eu não usei Life Wall no turno da Haru Eu usei? Eu não sei Mas eu dei... Eu consegui me proteger bastante aqui Com o Customer agora Holy shit What the fuck? Eu não esperava que ele fosse dar tanto dano na Haru Ah não Isso é péssimo Tá legal Por sorte Todos os três Tentados têm fraqueza gelo Assim eu não vou depender da Haru acertando nada Ah Mas ao mesmo tempo eu queria que ela acertasse Enfim Eu não tenho como sequer passar para ela Então vamos passar Para o Aquete Pelo menos ele consegue dar um pouco mais de dano Eu não queria ter que apelar para isso Mas Eu vou ter que usar Vamos só Pensar no melhor jeito de usar o turno do Aquete aqui Eu acho que eu vou ter que usar isso Como não podemos usar o quarto Baron Pass na Sumire Porque estamos sem Baron Pass Eu vou só dar o Strife ou Palfura Assim pelo menos Eu acho que eles compensam o fato de não termos o quarto Baron Pass aqui HitRiser agora Não, não vai precisar Ela já está com coisa Ah Ah Nesse caso Eu Vou só curar a Haru Ah Deixa eu ver Birichain É, eu posso usar esse daqui Para poder curar também a Sumirei E ela continuar usando os skills de dano físico Já que ela vai perder bastante HP no próximo turno E eu não quero arriscar que ela perca o Endure Ou morra logo em seguida Porque É, 200 de HP Não é o que você quer ter no turno aqui Sem Life Wall Rebellion Blade Nada mal, Akechi E agora É a sua vez de brilhar, Sumirei Com o Strife ou Palfura Você deu tanto dano quanto você daria Com o quarto bônus de Baron Pass Então conseguimos compensar por isso Cool que o Sumirei agora Nos salvou de outro Fear Mas Rain Seeds Uou Pera, a gente bloqueou de novo Eu não lembrava de ele estar com defesa mágica aqui Cara Ok, eu Acho que aceito Ainda não deu pra ver que o Akechi tem total certeza de sua decisão aqui, Maruki Pois é Assim como eu tinha de ter usado aquele Billy Chain Não só pra poder nos impedir de tomar mais dano na Sumirei Porque ela ia usar outro Masquerade Mas também pelo fato de que no próximo turno ele ia nos impedir de usar qualquer skill de cura Então É Eu já estava preparado pra isso Agora é um grande problema que nós vamos encarar Porque Não podemos nos curar Então Eu tenho que ter certeza de que vamos sobreviver aos próximos turnos Sem Sem qualquer Djaraham ou Medjaraham Eu Eu acho que eu tô bem Até agora não tivemos que usar muito Só uma vez o Djaraham da Sumirei e o Billy Chain Então Não estamos na pior situação de todos aqui Mas só eu die agora da Haru Pelo menos Vai nos dar um Baron Pass Nada mal Vamos passar agora o turno Para o Joker Aliás Eu acho que eu vou acabar passando pra Sumirei Pelo menos Eu acho que ela tem Ela ainda tem uma Tarukaja Isso é bom Quer saber Eu vou dar o Hit Riser nela Eu acho que é mais inteligente aqui Eu aumentar mais ainda os seus turnos de dano E Aumentar também a sua defesa Porque Ela é a pessoa mais importante nessa batalha em questão de dano Então Eu preciso dela resistente O máximo possível Debritente agora nele E O Masquerade Isso deve dar Pouco dano What? Vamos esperar por isso Ok Eternal Radiance Agora A gente não teve o Cool Customer Mas sobrevivemos Tudo bem Evil Smile Não conecta Não conecta Ok Não Fuck Oh Ok Muito obrigado Maruki Parece que as cartas viraram contra você agora Não é Essa é a hora que mais tememos Ele vai usar um dos seus ataques mais fortes nessa fase da batalha E é por isso que nós guardamos Muito mais nos próximos turnos Vamos usar o Life Wall Como último recurso aqui Pra pelo menos impedir que ela morra Já que ele pode usar uma habilidade Antes de usar seu Almire Damage E se ela tomar dano pra essa habilidade Ficar com o HP perdendo seu Endure Ela com certeza vai morrer no Almire Damage Nesse caso então Eu vou usar O turno dela pra poder só Eu não sei Ah Aumentar mais uma vez o dano da Sumire Dar outro Charge pra ela Eu acho que é a melhor estratégia aqui Assim ela consegue compensar o dano que o próprio Maruki vai dar E a falta de Baron Pass que nós temos aqui Pelo menos Oh fuck Wait What? Tá Eu não esperava por isso Eu achava que todos eles tinham fraqueza Mas na real Eu vou ter que passar agora pro turno Fuck Eu não tenho mais mesmo Pass Tá Ah Tudo bem Eu posso ter aquele tentáculo ali ainda Eu só Vou arriscar um pouquinho Porque ter um tentáculo off É um problema para nós Ela perdeu o Endure Esse era o meu maior medo Desde que ele não Ele não usou Ele não usou nem outra habilidade Genshi Zawa-san Essa dor Você está sofrendo É impossível Deixar Eu quero te salvar Daquela vida Eu sou Eu sou Eu nunca Vou esquecer De novo Agora nesse próximo turno Não podemos entrar em modo de guarda O que Sinceramente Não é um grande problema A não ser que ele foque alguém Que seja sem o Endure E ele use o All-Mire Damage Esse sim Vai ser um problemão Mas Não vai ser o caso aqui Ele já focou a Haru E o resto todo tem Endure Ou seja Mesmo que ele nos foque com o All-Mire Damage E seremos vivos De um jeito ou de outro Haru É com você agora Use o Mob Sazine Para conseguir a segunda fraqueza Daquele tentáculo E nos dar Um terceiro bônus De Battle Pass Já estava mais do que na hora De conseguirmos isso Então Sumire Por favor Essa cura do Battle Pass Foi exatamente O que precisávamos Para usar o próximo Masquerade Já que ele consome 131 de HP E a Sumire só tinha 130 Foi muito bom Termos passado para ela agora E agora Eu acho que eu posso Aproveitar um pouco Para poder curar todo mundo Com Um Soma Pera Eu não tinha Ué Eu não tinha usado o Soma Eu tinha 3 Somas Eu Eu me confundi Com a quantidade de Somas Que eu tinha Ou eu usei outro item ali Sem querer Ah Tudo bem Bom Nesse caso Vamos continuar Buffando todo mundo aqui Já faz tempo Que não tínhamos uma tarrocagem Então É hora de todo mundo Voltar a sua ativa Porque agora sim As coisas vão voltar a Recomeçar nessa batalha O próximo turno Ele vai impedir de novo De usarmos dano mágico Então Precisamos do máximo de dano possível Para compensar a falta de Baron Pass Que vamos ter Por não usar o Ice Age Ele vai continuar nos atacando assim Mas Life Wall Para nos proteger Não tem problema com isso Por mais que estejamos focando O Maruki E o Azuzov Esteja tomando dano também O objetivo aqui É derrubar o Maruki E não O seu Persona E é isso Que é o maior desafio Desse turno Dessa fase da batalha Porque Ele tem bastante defesa Como já deu para perceber Estamos Spamando ele De habilidades que dão Danos Absurdamente altos E ainda assim Ele consegue sobreviver Esse cara É osso duro de roer Em Masquerade Mais uma vez Terceiro bônus de Baron Pass Com uma Taroukaja E o Debritante Deu 600 de dano Nada mal Eu aceito isso Eu vou dar outro Stamphle Para Sumire Porque cara Eu quero que ela machuque Bastante no próximo turno E nós não vamos deixar Com que ele continue fazendo isso De ficar Respondando Os Stentaculos toda hora Nos danos de buffs A gente está mais do que na hora De acabarmos com isso Masquerade agora Vamos lá Sumire Nada mal 800 de dano E vou usar o maior Agora Isso vai conectar E alguém Foi no Joker Eu não acho que eu vou ter Outra sorte como aquelas E ter outro Detox Então O fuck Aguenta firme Uh Aqui eu desviei Droga Só Ok Estamos bem Ele não vai mais atacar A Haru e a Cat Podem não estar Nessa situação de todas Mas Uh oh Oh Por favor Ha 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 É Toma isso Seu estupro A Futaba Era estar aqui com a gente Eu nem tinha me lembrado dela Mas Valeu Futaba Foi muita sorte para nós Agora ter esse salvation dela Assim eu Pelo menos Consegui me curar do Fear E também curar todo mundo Eu consegui dar bastante dano Nos outros dois tentáculos Passar para a Haru Conseguir um segundo Battle Pass aqui Cara Somos tão perto Mas tão perto Falta muito pouco Para esse cara cair Finalmente Vamos passar Para Sumirem mais uma vez Terceiro bônus De Battle Pass Será que é o suficiente? Não Ainda não é Mas vai dar muito dano Foda É só isso É só isso Acabou Strength of a Pofura Isso vai acabar com ele No próximo turno Vamos lá Cat Ele já está com o Debritade Eu não tenho que me preocupar com isso Então Rebellion Blade Acaba com isso Ela é mal E agora é sua vez de brilhar Sumire Eu quero que você conte para ele A realidade que você aceitou chegar A realidade que você conhece O que é isso? Uma torta? Uma torta é uma luz para guiar as pessoas. Pode symbolizar a sua percepção de seu próprio guiar para o mundo todo. Estamos aqui para mudar o seu coração, não é? Vamos lá, pegue. Então, é isso. Isso é isso. O lugar está deslizando. Nós melhoramos a sair. Para mim. Desculpe. Eu não posso... Não, eu... Eu ainda posso... JOKER, olhe para! Caramba, nós temos uma caixa. Pessoal, saia! ... 상ada… Não. Não, não. Passamos! Passamos! O que é isso? O que é isso? Dr. Maruki... Isso foi muito longe, por que mudou o coração de alguém. Ele ainda está vivo? Parece que isso não é um problema. Desculpe, mas ainda não vou admitir a desfile. Desculpe, você sabe que eu não posso fazer isso. Eu fui escolhido pelo mundo em si mesmo. Dando esse deseo é minha responsabilidade. O diabo? Não! Ele... Ele... A desfile! A desfile! A desfile! A desfile! A desfile! A desfile! O que é isso? Não! Você não pode ser sério! Maruki, ele conseguiu. Ele evoluiu sua persona. Tanto força de vontade... Se for todo mundo, eu não me importo o que acontece comigo! Não resiste. Accepte isso... com a minha poder. Não. Com a minha e Adam Kadmon juntos, a realidade é NIE! A persona guia-me. É isso... com a minha vida. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Não precisa deixar isso acontecer. Adam Kadmon, nos guia para nossa realidade ideal. Você está errado! Você está errado! Quem diria que chegaríamos a esse ponto? Maruki teve seu segundo awakening! Trazendo Adam Kadmon em campo! Um persona da altura de um prédio! Não vou mentir. Ele é um pouco assustador e intimidador, mas ao mesmo tempo... Não é com ele que nós temos que nos preocupar em si com o Maruki. Vamos focar e acabar com ele! Mais uma vez, como naquela outra batalha! Na última fase! Temos que focar o Maruki a todo custo! O máximo possível aqui! Dessa vez, sem joguinhos! Sem tentáculos! Apenas dano bruto nele! E... Dessa vez ele tem muito menos defesa, então... É hora de brilhar, pessoal! Mata a Rukiage agora! Isso vai nos dar bastante dano! O único problema é esse! Embora seja só ele com menos HP! Holy shit! Ninguém tomou dano suficiente para perder o Endure! Isso é bom! Mas... Holy shit! Tem muito dano! Ele ainda dá muito mais dano do que na última vez! E esse é o maior problema aqui! Metatron! Eu vou aproveitar o dano que nós temos para dar o Source Dance! Isso vai machucar ele! É! 157 de dano pode não parecer muito! Mas para esse turno da batalha... Pode ter certeza que é! Life Wall agora! Para proteger todos nós dos próximos anos que ele der! Se bem que... Não! Espera! Não! Isso é inútil! Droga! Eu tenho que curar todo mundo! Não tem jeito! Ele dá dano ao Miren em todos os turnos nessa batalha! Eu tinha me esquecido disso! Fuck! Esse me custou um turno da Harun, mas não é o fim do mundo! Vamos usar o turno da Sumire aqui! Para poder dar o Masquerade e ver quantos danos vamos dar quando ele tem que ter uma trocaja! 200! Nada mal! Adam Cadmon! Lenda-me a sua força! É... Esse cara não está para brincadeiras! Acreditem ou não! Uma habilidade que dá 300 danos ao Miren e se cura em 1.200 que é praticamente metade do seu HP nesse turno da batalha não é de longe o maior problema aqui! Essa pode não ser a fase mais complexa delas! É apenas uma fase de batalha em que só vamos dar dano bruto! Tentar sobreviver e impedir com que ele nos derrote! Ele não tem sequer muitas habilidades! Apenas 3 nesse turno da batalha! Aliás, nessa fase da batalha! E... Nosso maior problema vai ser a próxima habilidade que ele está para usar! Se é que vamos deixar com que ele use! Então, eu já vou aumentar a defesa de todos aqui! Para garantir com que a gente não tome hit e kill! E... Torcer para o melhor eu espero! Vamos lá, Sumire! É com você! Eu não tenho HP sequer para usar o Masquerade! Então, o Biritinho vai ser bem útil aqui agora! Em termos de SP, não estamos de nada mal! Até estou surpreso com que... Uh oh! Não! Essa era a habilidade que eu temia! Ah! Aqui ela te viu! Nada mal! Uh! Ufff! Ufff! Grand Palm! Uma habilidade que dá colossal ao mar e damage em um inimigo! Aliás, em um aliado! Nossa! Mas é um inimigo dele! Marqueou o ganho! Nada mal! 600 de dano! Vocês viram quanto de dano que eu dei? Agora nele, só com 600! É para ver quanto e pouco de HP que esse cara tem nessa fase da batalha! Mas, ainda assim, não é para nós brincarmos com ele! Ele ainda pode se curar se ele quiser! Então, temos que spamar esse cara de habilidades! O máximo possível para tirar seu dano! Ou seu HP, melhor dizendo! Sem matar o cara, a gente não dá quase nada de dano! Que é o problema! E agora, menos ainda! Se ele tiver sem... Uh oh! Não! Que ele vai focar dessa vez! Por favor, desvia! Uff! 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 Meu Deus! Eu não acredito que eu sobrevivi a isso! Cara! Isso foi muita sorte! Tá legal! Eu vou dar o Concentration no Joker! Eu não estou mais com medo! Eu vou dar o Hitrider dessa vez! Para a Sumire! Porque assim, cara! Ele vai tomar muito, mas muito dano no próximo turno! Se eu conseguir o Debritade do Akete! E vai ser exatamente o que nós vamos fazer aqui! Debritade! No Maruki! Para dar o Raccoon na ele! Tirar a sua defesa! E agora... Com uma Taroukaja na Sumire! Vamos usar o Masquerade! Dá bastante dano nele! Uh oh! Espera! Ele está preparando um dano massivo! Não é? Eu espero que não seja o caso! Mas... Makogan com Concentrate! É! Se senta de dano de novo! Nada mal! E bom! Agora no turno da Haru! Eu tenho muitas opções aqui! Eu posso curar o Joker! Não é bem o que eu quero fazer! Para falar a verdade! Eu acho que ele consegue sobreviver! Principalmente porque... Ele ainda tem o Endure! Mas... Eu não... Eu não quero perder! Eu não quero riscar perder ele! Porém... Usar o Trissom agora! É meio... Estupro! Para não dizer outra coisa! Então... Eu vou fazer o seguinte! Eu vou dar o Riturizer para continuar... Estendendo o seu ataque e defesa! E... Eu posso, se quiser... Dar o Zerahan no turno da Sumire! É provavelmente o que eu vou fazer! Embora eu ache que ele vai conseguir desviar com a agilidade que ele está agora! Cara! A gente está conseguindo! Eu nem acredito que estamos chegando tão perto assim! Uma longa batalha! Eu já estou super seguro dessa parte da batalha! Porque... Uh oh! Wait! Ele vai ficar o Joker! Por favor, eu esqueci! Yes! Eu tinha bastante confiança de que eu ia desviar disso! E agora... Concentrate! Para me dar mais dano, Haru! Que você não vai aguentar por muito mais tempo! Haru! Vamos fazer o seguinte! Vamos só aumentar mais ainda o damage output que a gente vai dar nele! Dando... Um racete sofura! Em todos nós! Matar o Kaja! E o charge do Joker! Cara! Ele vai doer! Em seguida! Eu acho que eu posso dar o Levi Ten! É! Eu posso! Ele está com o Debritante ainda! Tomou 177 de dano! Nada mal! Mas que a Rage agora também com o Debritante e mataram o Kaja! Cara! Uh oh! Grand Pal! E o que ele vai usar agora dessa vez? Ele vai ser no Joker ainda? Não! Ah! Fuck! Holy shit! Isso foi por muito pouco! Tá legal! Eu não acho que eu consigo derrubar ele aqui agora, mas... Eu tenho que tentar! Eu estou com o Matar o Kaja! Ele tem o Debritante! Eu tenho o Concentrate! É hora de usarmos! O Morningstar! Por favor! O que é isso? Ele tem o suficiente para derrubar ele! Vamos lá! Lucifer! Ah! Fuck! Não! Não deu quase nada de dano! Eu não esperava que fosse dar tão menos dano do que uma Kogan! Ok! Nesse caso... O próximo é o Walket! Eu não vou arriscar! Eu não quero... Que isso termine de nenhum outro jeito! Eu não vou deixar isso terminar assim! Eu... Eu vou... Eu quero... Eu estou sob o controle dessa batalha! Eu não vou mentir! Então... Magic Up Fura! Eu vou dar mais uma vez o Concentrate no Joker! Debritante nele! Só para estender o seu Rakunda! No turno da... Sumire! Só para garantir! Vamos dar o Zerahra no Joker! Se ele usar outro Grand Palm... Eu tenho certeza que vamos sobreviver a isso! Com o Debritante dele! Não tem com quem não se preocupar! Mas... Eu acho que ele nem vai conseguir agir! Vamos acabar com isso! De um jeito ou de outro! Nada de jeito mais desse lance que eu queria! Mas... Diga adeus! Maruki! Não é ruim! Eu ainda... Não posso... Não posso fazer isso! E a minha realidade está bem antes dos meus olhos! Não posso... Não pode ser feito nem a sua mente. Não pode ser feito um tempo! Para todo mundo... Eu me desculpe... Eu disse que eu não me importo... O que aconteceu comigo... Você também, né? Kurosanpai, o que você... Você pode dizer? Você acha o mesmo, não é? Claro que você acha. E, por isso... Não, você não pode... Nós estamos desculpando agora, nós moramos! Lá lá! Eu sou todo o seu. Usa-me, o que você quiser. Agora, mostre-nos a realidade. A realidade que nós desejamos. Eu sou você, e... Agora, marcha! Incoming! Você não pode me atingir! Oh, não! Esse poder é a source! E a destino! Eu vou ser a vida que guia o mundo! Mas ainda não vamos correr! Nós vamos atacar você e voltar à nossa própria realidade! Esse é o espírito! Agora vamos acabar com isso! Muito obrigado! O que? Não está funcionando! Não brinca comigo que vai ser uma dessas batalhas! Tá legal! A Cat... E a um talvez... Espera, ele tem dois! Ok! Você vai conseguir acertar! Não é? Espera! Ah! Não do bem! Joker, tenta outra coisa! Legal! Masquerade! Até agora essa brindada não nos deixou na mão então! Talvez esse dedan... Droga! O que? Nada funciona? O que? Nada funciona? O que? O que? Ele está preparando mais um daqueles ataques! Eu não vou mentir! Não tem muito o que eu posso fazer! Eu acho que só podemos entrar na mão de guarda e torcer para que isso não nos dê hit kill! Por favor! Aguente firme, pessoal! Eu não posso faltar! Eu não tenho que faltar! Eu não tenho que faltar vocês todos! Vamos lá! Isso tem que aguentar! Por favor! Aguentem firme! Holy shit! Ah! Se isso não parar... Eu vou tentar encontrar um jeito para nos passar por isso! Apenas deixe em lá por alguns segundos! Vamos lá! Tá bom! Eu achei que eu já estava fazendo um ótimo trabalho mantendo todo mundo vivo aqui! Tá legal! Holy benevolence! Ah não! Isso é para rever! Ah... Tá! Nesse caso eu vou colocar o Lucifer aqui! Ele tem bastante Endure! Então... Qualquer coisa eu devo resistir no próximo All Might Damage dele! Eu vou dar a Concentrate só por garantia de que vamos dar algum dano talvez! Life Wall agora! Embora seja o Mighty Damage! Eu não sei o que esse cara pode fazer no próximo turno! Ele está sendo uma surpresa para mim até agora! E... A Cat! Rebellion Blades! Talvez... Isso vai fazer alguma coisa! Nós já tentamos mais... Não! Que legal! Ahn... Makogan! Isso vai acertar todos de uma vez! Talvez seja esse o truque que nós temos que usar nessa batalha! Também não! É! Acabou! Ele vai atacar de novo! Essa não! Espera! Não! Isso está carregando! Não é? É! Ainda temos alguns turnos! Então... Morningstar! Lucifer! Eu conto com você cara! Essa é a sua maior habilidade! Você tem que fazer alguma coisa aqui! Por favor! Diz que isso vai dar bastante dano! Espera! Conectou? Mas... Mas ele não tomou quase nada de dano! O HP dele nem se moveu! Talvez seja isso! Talvez ele tenha que dar dano em aro em todo mundo quando ele está carregando o seu ataque! Não é? Ele tomou dano! Mas... Não parece que está funcionando de nada! Legal! Eu não quero arriscar! O Aketh já não tem mais Endure! E... O Joker... Eu não lembro mais! Eu não vou arriscar a vida dele também! Ele está com o Demeritente, então... A hora de acabar com o tipo de ataque está na mão! Meu Deus! Por favor, pessoal! Aguentem firme! Mais um ataque daqueles! O Aketh, a Haru e a Sumire já eram! Mas pelo menos o Joker... Meu Deus! Eu tenho isso! Eu encontrei a sua força! Eu encontrei a sua força! O Joker... A próxima vez que ele ataca, essa é a sua chance! Eu وب分io! Agora... Não vamos mais viver. 속omis spectacle Você... Nós as atcas não faz 잔adomos em seu estado normal! Mas... no momento do que ele ataca, acaba dando o guardo minutoning junto com todo o poder! Esufuando a nossa cabeça daquilo! Talvez que fosse uma espécie arran empathy, isso vai poder agirar pela sua cabeça! Podemos ver uma bola! O que é isso? Tenacidade! Nós chegamos tão longe, nós não temos que desistir! Você tem que fazer muito melhor do que isso! Não desistiramos a nossa tenacidade! É apenas uma outra atividade. Nós vamos sobreviver como sempre fazemos! Se eu correr agora, eu sei que eu vou desistir! Nós vamos decidir para nós mesmos, o que nós queremos nossas vidas para ser! Eu sou um pouco ocupado, então faça o seu trabalho! Oracle, como é que se parece? Perfeito! O seu nível de defesa está diminuído a 0%! Vamos lá! Acabem isso, joker! Checkmate! Por que? Eu me desistiu tudo o resto! Eu dedicou tudo o que eu tenho para isso! Mas eu ainda... Por que? Você quer dizer... Eu estou fugindo de tudo? Você está fugindo! Você está fugindo! É verdade, eu me desistiu de volta na realidade original! Mas onde está o problema? Quando se cresce para ser muito, muito doloroso! Cada pessoa merece escapar disso! Eu não sei. Na verdade, é melhor para a crescimento de uma pessoa quando se torna o seu próprio descanso. Mas a realidade não sempre faz isso tão facilmente. Não importa o quanto você tenta, ou trabalha por tanto tempo, a pequena injustiça pode eliminar tudo, deixar você com nada. Você não entende isso? Você sabe, provavelmente há muitas pessoas que iriam para a sua realidade. Mas o que são as pessoas que querem levar o mundo mesmo? Como é o direito de roubar eles das suas oportunidades? Eu não acho que o que você está dizendo é errado, Dr. Maruki. Algumas pessoas querem fugir da sua dor, e ligar a alguma outra versão da realidade. Como eu já era. Mas o conhecimento que eu ganhei através dessa dor, e o meu desejo de continuar. Essas são mais preciais para mim, e eu não vou deixar ninguém queira de mim novamente. Ah, Yoshizawa-san! Então você realmente não quer isso, né? Parece que eu estou totalmente terminado. Ah, não é? Ah! 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 O palco está stando! Ah! 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 Dr. Maruki, hura! Não é mais seguro! Ah! 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 Morroki! Não! É muito tarde para ele! Nós também estamos perdidos! É alguma forma? Todos, por aqui! Hurry! Mona-chan! O que é isso? Isso não é hora de actuar! Quem disse que não era? Mona-senpai, você pode voar? Mas eu sou a carro! Não tem jeito que eu posso... Não, é agora ou não. Eu tenho que voar! O que? Um helicóptero? Se você conseguiria fazer isso, então diz isso, Caralho! Bem, eu não sabia! Agora eu estou tão priceless para os fãs de fãs. Desculpe interromper o seu pequeno momento de descanso, mas... poderia ter feito você apenas um pouco maior? Ei, onde vai o Joker? Não se preocupe! Temos que perder a altitude! JOKER! JOKER! Desculpe que você corta o seu avião assim. Este lugar é feito, junto com toda a realidade que eu sonhei. Estou perdido. Mesmo que eu pudesse tentar essa luta, eu seguro que eu só perderei novamente. Então eu sei que isso vai parecer muito estúpido. Estou mantendo tudo isso por muito tempo. Só me escondendo por mim. Então, por favor... Me ajuda a matar todas as minhas desculpas. Você é o único que eu posso pedir para me ajudar com isso. A desculpação do meu palácio, do todo o Metaverse, está chegando perto. Parece que não podemos matar as minhas desculpas. Vamos começar. Eu perdi tudo! Tudo! Então, por que? Não foi só você que perdeu algo na vida, Maruki. Mas é por isso que nós lutamos para reconvistar! Por que? Por que, Rumi? Você definitivamente não merecia sofrer por tudo isso que você passou, Maruki. Mas isso não significa que possa fugir do passado! Uma realidade onde ninguém sofrerá! O que você criou é mesmo uma realidade ideal. Mas qual o sentido da felicidade se não há conquista? Vamos dar um fim a isso. De uma vez por todas, Maruki! Vamos lá! O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? Eu vou te perguntar mais uma vez. Eu gostaria que você se transforme para a polícia. De seu próprio acordo. Eu vou carregar meu caminho para mim. Eu não vou aceitar uma realidade concoctada por alguém. Ficou sob o controle para o resto dos meus dias. Tudo vai voltar para o que deveria ser. Tudo. Não há excepções. Você começou a descanso? Entendi. Escolar um caminho não teria sido fácil para você. Por isso, você tem o nosso maior respeito e gratidão.